Olá pessoal, tudo bem? Marcelo Bastos. Hoje eu quero fazer um exercício aqui, compartilhar com vocês. É um exercício nos 12 tons da escala diminuta. Então, a escala diminuta, para quem não conhece, ela tem a tônica, a terça menor, a quinta diminuta e a sétima diminuta. Tá ok, gente? Então, no caso, se você está em dó, é dó, mi bemol, o sol bemol e, no caso, o lá. Esse lá seria o si dobrado bemol, que é a sétima diminuta. E eu vou fazer isso com todos os graus, com todas as tonalidades. Deixa eu ver o que eu ia dizer mais. Bom, é basicamente isso mesmo. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui e vou fazer algumas variações. Vocês fiquem à vontade para compartilhar, para curtir, para comentar. E não esqueçam também de tocar o sininho, acionar o sininho, para vocês serem notificados. Ok, gente? Vamos lá, então. Começaremos na tonalidade aqui de Ré para o saxofone e Dó, o sax tenor e Dó para os outros instrumentos. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Música